Tô rirando já tem uns três dias Tô bebendo, eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei, ontem foi a despedida Na balada dessa vila de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos Hoje eu tava procurando Eu achei de você Se quer se ver, mas eu sou pra beber Quer curtir balada já sem seu parceiro Ou ficar em casa mais inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje eu sou o homem de maço a cura Eu sosseguei, ontem foi a despedida Na balada dessa vila de solteiro Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos Hoje eu tava procurando Eu sosseguei, ontem foi a despedida Na balada dessa vila de solteiro A partir de hoje, eu sou um homem de uma samba Se quer seguir, mas eu sou pra beber Quero curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa antes de me ter Te pedir comigo o seu brigadeiro Dessa vida, nós somos dois, três, quatro Quando você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma samba Eu sosseguei 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri